Fala rapaziada, boa noite, meu nome é Jonathan Carlos, estou aqui para assistir o vídeo que o Basílio soltou no YouTube para mim assistir. É uma honra estar podendo assistir ao filme da Lenda Jack Go, me sinto realmente honrado estar assistindo. E acompanhe aí a minha reação assistindo o filme do Basílio. Valeu rapaziada, vou colocar o fone, vou dar play, estou assistindo pelo notebook, vou colocar o fone, vou dar o play e confiram a minha reação aí. Tamo junto, esquece. Uma lenda antiga dizia que um habitante de um planeta chamado Elzir, em um determinado momento, conseguiu resetar o universo. E apenas ele havia mantido a consciência desse acontecido. Como consequência desse ato, metade de sua expectativa de vida foi sacrificada. Eu quero ser a grandeza. Como assim mano, o cara atravessou a parede do... Helen, se esconde, eu vou cuidar do seu pai. De novo isso? Cara, é um flashback mano. Eu queria poder apagar essas lembranças da minha mente. Como será que estão o Jack e o Falco? Que loucura bro. De faz cerca de um mês que eu não os vejo. Aquela musiquinha, aquela musiquinha top. Qualidade tá boa, hein? Tá boa. Luz de coragem pra um bom bofeio. Ah, eu sabia. Loucura, loucura. Eita. Esse aí é dos grandes, hein? Você acha que dá conta, Falco? Olha o homem aí, ó. Olha o Falco, brabo. Bora lá mostrar pra ele quem que manda aqui. Vai, moleque. Vai, moleque. Vamos ver. Sorrisinho. Aí, é. Olha o Falco, sorrindo. Mordo flamejante nível 2. Pô, então ele controla o poder dele já, né mano? Pô, brabo. Ah, é um ataque combinado, mano. Muito brabo. Ataque combinado. Sinistro. Ah, esse bicho azul é muito feio, meu irmão. Meu Deus. Então, não terá outro jeito. Segura essa. Ei, você. Larga essa criança. Manda soltar a criança. Muito bom, mano. Isso aí. O quê? Quem você acha que é, moleque? Falco, se sair um bicho daí, você taca essa pedra na cabeça dele, hein? Se sair um bicho daí, você taca a pedra na cabeça dele. Que dor de cabeça. Falcão, uma criatura tão feia assim só pode ser um monstro. Vamos acabar com ela. Que violência é essa? Eu sou uma heroína e não posso. A machista opressor, mano. Deu o maior pedradão na cabeça da mulher. Sem problemas, eu não culpo a vocês. A beleza deve estar ofuscando seus olhos e suas mentes. Com certeza. Estou acostumada com isso já. Feia bagassezinha. Essa falcão, eu acho que ela não bate bem, não. Ué, cadê ela? De onde ela tirou isso? Do nada, ela tirou um chocolate. Comou chocolate. Depois de tudo isso, você ainda vai comer chocolate. É que eu sou chocolate, sabe? Sou uma garota muito ansiosa. Tem chocolate, mano, no planeta de Adenis, né? Aliás, eu tenho que encontrar os meus amigos. Esse gritinho do fogo foi muito bom, cara. Eu quero saber quem foi que dublou isso aí. Ah, tá bom. Caramba. O que é aquilo? Caramba, uma moça cegão gigantesco, mano. Nossa, tomou um cabeçadão no estômago. O Falcon tá forte, cara. O que é isso? Ele tá mutando mais ainda. Ô, bicho. Caramba, o morcego ficou muito grande, velho. O Jack também tá forte. Vai, Falcon, vai, Falcon. Morreu. O que já aconteceu antes? De novo, velho. Toda hora aparece alguma coisa pra perturbar os caras, velho. Que isso, cara? Olha o Jack e o Falcon. Bola da onda. Vamos lá. Ah, mano. Para com isso, cara. Eu falei, não, eles vão brilhar, vão descer a p*** nos caras. Ele agarra o pé e manda ele de volta. Da aliança dos heróis. Entreguem um elemento que vocês roubaram no planeta M3. Agora vai, ó. Pô, apanhava com a chave de boca. Tirar a roda de caminhão. Mas aquele que apanha, nunca esquece a torre. Tadinho daqui. Tadinho daqui. Enquanto isso, em outra dimensão. Que mané, outra dimensão aqui, cara. Viu... Até você tá aqui pra me libertar. Viu a p*** comendo. Sim, senhor. Mas com o pé nas costas. Aí, voltou. Voltou pra surra. C***. O maluco ficou muito brabo, amarela. Que isso. A velocidade. Mano, sempre. Todo vilão é babaca, né, mano? Ah, vai chorar. Todo vilão é babaca. Se lascou. Olha isso. O cara virou... Tá muito grande. Modo Fúria. Olha o Jack aí, ó. Eita. Olha só o Jack. Olha o Jack. Olha o tá. Olha o tamanho do maluco, meu irmão. Será que consigo desmagar ele? Ih, vai quebrar o pescoço do cara, velho. Vai quebrar. Ai, meu Deus do céu. O Jack, tu vai morrer assim, cara. Ele tá aguentando nem em pé sozinho, direito. Tu quer ficar defendendo os outros? Meu Deus do céu, Falcon. Meu Deus do céu. Caramba. Manite, expansão! Olha o martelo. Mudou o gigante. Tô, mano. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Meu Deus do céu. Tá, mentira, velho. Não acredito nisso, não acredito nisso. Não acredito nisso, não acredito. Caramba. Bom, moleque. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Caramba. Que f***. Caramba. Que f***, que f***, velho. Caramba. Que maneiro, velho. Não esperava, não esperava essa reviravolta. Do nada. Eles são transparentes e super finos e se fixam na pele através de contato magnético. Entendi tudo. Não entendi, foi nada que você falou. Deixa pra lá. Caramba. Que isso, cara? Que f***, 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 que f***. Mano, que incrível, velho. Na moral, que incrível. Que f***, que f***, que loucura, mano. F***, que 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 f***. Que f***, que f***, maneiro, mano. Sério, na moral. Na moral, parabéns. Parabéns. Aí, vocês não podem perder isso, mano. Não podem. Vocês têm que assistir. Vocês têm que assistir isso, mano. Caramba, que maneiro, mano. Que loucura. Aí, na moral. Parabéns. Tá incrível. Incrível. Família. Tá incrível. Não dá pra perder nenhum, 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 nenhum episódio. Eu já tô ansioso pelo próximo. Porque, sério, é incrível É incrível o contexto Como que as coisas vão se encaminhando Vão se encaixando Aí no final você acha que tipo Mano, e agora? Como é que vai dar seguimento? Se a história é o Falcon e o Jack e tal Cara, incrível Incrível Vá, família, muito bom, muito bom